Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje confere mais uma aventura de Miss Crater, galera. Dessa vez eu entrei num servidor europeu que se chama Bam Bam. É um servidor que não é oficial, mas é o único servidor que estava com o maior número de gente no momento que eu estou jogando. Então eu entrei nele para ver como é que é. O ping está 200 e alguma coisa, que é um relativamente alto. Mas eu acho que dá para jogar legal, cara. Eu estou numa parte, respondendo uma parte, que eu não sei onde que é. Mas antes de chegar naquela casa da galera, se você está gostando da série, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal para estar sempre acompanhando os vídeos e as lives que eu trago diariamente, galera. E muito obrigado pela participação de todos vocês, sempre. E vamos ver o que tem nesse galpão aqui, cara. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Eu não sei onde que está no mapa. Provavelmente a gente está na parte norte, onde não tem nada. Tipo, campos e mais campos. Vamos lá, botar a nossa velha lanterna. Ver se encontra alguma mochila, pelo menos. Alguma arma aqui. Provavelmente não vai ter nada. Nada. E ali no canto. Também não estou vendo nada. Bom, vamos em frente. Vamos ver se tem uma casa aqui atrás. Quem não lembra, cara. Eu acho que eu sei onde eu estou. Eu acho que eu estou perto do Airfield. Eu me lembro dessa casa. O Airfield logo ali atrás, se eu não me engano. Eu me lembro que nessa casa eu encontrei um francês no vídeo anterior. E o maldito me largou aqui. Não sei se vocês estão acompanhando. Quem não viu o vídeo, confira lá as tretas no... Antes do vídeo da treta do aeroporto. Acho que é parte 3 do Miss Creighton, se eu não me engano. Eu estava com um francês. A gente foi encontrar um amigo dele. Não sei se foi nesse servidor ou não. Mas foi no servidor europeu. E aí o cara me largou, velho. O cara fingiu de amigo e me largou. Você te encontra alguma coisa aqui. Não dá para confiar em todo mundo nesse jogo. Como todo mundo sabe muito bem. Cara, e uma coisa que eu não entendi ainda. Toda vez que eu vou matar os caras nesse jogo. Com tiro ou mutante. Cara, eu dou 3, 4 tiros na cabeça e não mata. Eu não sei se é o nosso ping alto do BR. E o hitbox fica tudo louco. Pegar esse óculos. Vamos pegar esse óculos. Não sei se tem alguma coisa a ver. Não, óculos eu já tenho. Joga esse fora. Bota esse aqui. Beleza. Eu não sei, cara. Cara, se o nosso ping faz afetar esse hitbox do jogo. Faz ele ficar mais lento. Eu não sei dizer, cara. Mas a gente continua a treta. Em busca da treta. E vamos em frente, cara. Deixa eu ver se eu acho alguma mochila. Alguma hatchet. Qualquer coisa que nos ajude. Nesse primeiro momento. Uma pistola. Que delícia, cara. Eu adoro achar pistola quando eu falo. Vamos achar pistola. A chama, pistola. Existe. E vamos lá. Deixa eu ver o que tem aqui. V. Pronto. Estamos com a pistola na mão. Olha, cara. Agora que eu descobri. Agora eu descobri. Não sabia disso. O V dá uma bicuda. O T baixo soco. E o V dá uma bicuda de Havaiana. Mas tudo bem. Uma bicuda. Que legal. Bom, beleza. Estamos com uma pistola. Eu acho que o airfield aqui na frente, cara. Vamos para lá, galera. Um cantinho de água. Beleza. Estou começando a achar as coisas aqui agora. E aqui atrás, que eu não explorei. Tem alguma coisa para cá. Nada para cá. E aqui tem alguma coisa. Também não. Desses carros, geralmente, tem item. Nada. E nada. Vamos embora para o aeroporto, galera. Quer dizer, eu acho que é o aeroporto aqui perto. Vamos só tirar as dúvidas agora. Eu vim de lá. O aeroporto, se eu não me engano. Calma aí. Deixa eu achar a estrada de novo. Vou botar a pistola na mão. A gente veio de cá. Certo? Deixa eu ver se eu for lá. O aeroporto. Tem uma estrada principal aqui. Não tem placa na estrada. Deveria ter placa na estrada, cara. O H111. A vantagem do H111 é que as estradas têm nomes. E têm placas. Então, você se localiza mais facilmente. Não que aqui seja difícil se localizar. Na verdade, quanto mais a gente joga um jogo, a gente acaba conhecendo melhor o mapa. E eu lembro que tinha essa... Justamente, quando eu cheguei no aeroporto, estava à noite. Por isso que eu não sei reconhecer. E tinha esses pinheiros aqui. Não sei se vocês estão vendo esse pinheiral aqui. Quando eu passava por esses pinheiros, embaixo, é o oceano. E é o oceano ali? É o oceano. Cara, será que aqui é o Airfield? Hum, não sei, cara. Mas eu nunca cheguei no oceano com vocês aqui, né, galera? Nunca cheguei a mostrar o oceano para vocês, né? Vamos lá. Olha o oceano. Cara, o jogo tem um gráfico lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem uma formação montanhosa. Cara, a gente está na costa. Estamos na estrada principal da costa. Ah, o aeroporto ali, galera. Chegamos, galera. Chegamos. Ai, meu Deus. Que maravilha. Deixa eu tirar o celular. Fiz uma pita aqui. Que maravilha, cara. Vamos ali para o aeroporto. Que delícia, cara. Estamos acertando o mapa. Galera, cada vez que passa, a gente está conhecendo melhor e melhor o mapa do jogo. Isso é uma vantagem, tá? Isso é uma coisa muito boa. Tem uma bandeira rasgada. Parece a bandeira do Brasil ali, né, cara? Vamos em frente. Não posso dar mole aqui. Aqui é treta. Pelo menos agora a gente chegou com alguma arma, né? Não que isso seja muito bom, porque... Puta que pariu, né? A nossa arma está custando matar os caras. Mas vamos em frente. Vamos ver se a gente encontra alguma treta. Treta. Aqui. Vamos entrar nesse outpost. De dia. Aproveitar que está de dia. O servidor está cheio. Então, provavelmente, vai ter player aqui, cara. Vamos botar em primeira pessoa. O que é isso aqui? Nada. Nada. Nada, nada. Opa. É copo, cara. A gente não quer munição. Doce ilusão. Doce ilusão. Vamos subir nesse outpost. Vamos aproveitar. Caralho, gente. Vou botar a pistola na mão. Deixa eu botar em terceira pessoa. Porque eu não quero ver se tem um cara aqui em cima, de repente. Eu não estou vendo nada por aqui, cara. Nada. O movimento está... Por enquanto, a entrada está bem vazia. Não tem movimentação de player. Mas vamos em frente, cara. Vai que sempre tem uns caras escondidos. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Nada. Bota lanterna. Para ver se encontra alguma arma, munição no chão. Esse jogo é exploração total. Opa. É o vipasso? Agacha. Esse jogo é exploração total. Eu não tenho nada para rasgar. Vamos em frente. Alguém falou? Hello, I'm friendly. Tem alguém na área escrevendo aqui, cara. No chat. Puta que pariu. Pior que eu não tenho nada de melee, cara. Se acabar a munição, vai ter que ser no soco mesmo. Eu ouvi... Eu tinha a impressão que eu tinha ouvido passos. Mas deve ser o meu passo. Ok. Vamos em frente. Estamos com 100 de vida. Vamos descer. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos entrar nesses hangares aqui. Para ver se a gente encontra a munição. Aqui a gente vai achar a arma, cara. Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Olha que escuridão. Isso que é o foda do jogo, cara. Você entra no ambiente. O que é isso? O que é isso? O que eu não consigo pegar? O que eu não consigo pegar esse item? Peguei. Peguei o machadão, cara. Nossa, que delícia de machado, cara. Eu nunca tinha pego o machado antes. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui. Nada para lá. Em cima... Vocês tem que verificar, cara. Em cima... Eu não olhei no chão ainda. Mas vocês tem que olhar para tudo quanto é canto. Inclusive, achei uma bota. Um calçado melhor do que o meu. Deixa eu chegar nessa vaiana de pau. E bota esse sapatinho mais bonitinho. Olha que maneiro. Ok. Bota aí. Ok. Vamos. Terceira pessoa. Bota a lanterna na mão. Vamos explorar isso aqui. Jam. Combustível. O que temos aqui? Nada. Às vezes a gente passa por um lugar e deixa o item para trás, cara. Isso que é a grande... Merda. Calma aí. Eu tenho a impressão que eu estou ouvindo um passo. Estou aumentando o som. Está no máximo para mim. Mas não. E aqui? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Só não quero encontrar camper aqui. Porra de 12. Aqui tem 12, tá? Respaw na 12. Lindo. O que é o Team Light? O nosso char faz uns passos. E não dá para saber se é player ou se é o nosso. Está ligado? Eu acho que eu estou ouvindo player, cara. Eu só acho. Eu não tenho certeza. Vou fazer o seguinte. Deixa eu entrar aqui. Agacha aqui. Bota na mão. Olha a sombra. Que maneiro. Deixa eu aumentar o som do jogo para mim, cara. Ok. Eu amantei os efeitos. Vai ficar um pouco mais alto para a gente. Para poder ouvir martelo. Não estou interessado. Eu quero ver os passos. Aqui é foda. E para quem não viu, cara. No vídeo retrasado. Retrasado. Parte 7. Eu tentei mostrar. Parte 8, na verdade. 7 e 8. Eu tentei comida. Eu tentei mostrar para vocês o aeroporto. Gravei. Encontrei os BRs que jogam no servidor brasileiro. Só que o servidor brasileiro agora está vazio. Pelo horário que eu estou gravando. Normal. À tarde. Mas eu entrei no servidor europeu. Que lá é mais tarde. Então eu tenho mais chance de ter player. E tem. E eu encontrei os BRs no outro servidor. Viemos para cá. Porra. Teve treta. Rolou de tudo. Só que a porra da gravação deu pau. Logo na parte do aeroporto, cara. Então eu não consegui mostrar para vocês. As tretas aqui. Eu quero achar uma mochila. Vamos ver se encontra alguma coisa para cá. Não. Não. E tipo, cara. Eu estou muito feliz com esse jogo. Eu acho que todo mundo deve comprar. É um jogo muito bom. Apesar de ter sido muito pouco divulgado. Ou mal divulgado. Na época que foi lançado. Em comida para caralho. Vamos beber isso aqui. Comida não. Bebida para cacete. O jogo foi muito mal divulgado. Infelizmente. Pelos desenvolvedores. Ou na época tinha muito bug. Eu não sei. Porque eu não joguei na época que foi lançado. Mas o jogo hoje merece atenção. Tanto quanto jogos de sobrevivência. Bons hoje em dia. Merecem. Até arrisco dizer, cara. Que merece. Olha a canequinha. A canequinha de café. Que delícia, cara. Até arrisco dizer que está melhor que o Deysi. Em questão de tempo. E o jogo merece. Está em alfa ainda. Mas ele merece atenção na galera. Inclusive vou fazer um outro sorteio. Por essas semanas aí. Jimmy's Crater. Meus irmãos. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Deixa eu sair daqui. Aqui é tipo uma escola. Tipo um refeitório. Não tem muita coisa. Tá. Ali. Naquelas casas ali. Que a gente encontra bastante material. Galera. Vamos para aquelas casas ali na frente. Vamos lá. Explorando o aeroporto. Exploração do aeroporto. Que delícia, cara. Eu adoro vir para cá. O airfield é muito foda, cara. É muito lugar para você ir. Você se sente dentro de um hangar. Mesmo militar. Tipo assim. Olha isso. Que loucura. Bota em cima. Bota em lanterna aqui. Vamos ver se tem alguma coisa boa nesse lugar. Que eu nunca vim aqui. Para essa parte. Eu nunca vim de dia. Sempre vim à noite. E à noite. Cheio de medo de ligar a lanterna. Porque vocês sabem. Ligar a lanterna à noite. É GG. Para os gringos. Vão te ver de longe. Da puta que pariu. E vão te matar. Nada para cá. Nada para lá. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos direto para aquele... Para aqueles... Não sei se é a Resident. Ou se é tipo... Sei lá. Base deles. Parece casa. Na verdade isso aqui parece até um campo de concentração. Cara. Para ser sincero. Parece... O que é de campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Bizarro. Opa. Eu tinha pensado que eu vi passo. Ou sou eu andando? Acho que sou eu andando. Nessa casa aqui, cara. Foi que teve a treta no vídeo que bugou. Eu morri aqui dentro. Para os argentinos. Talvez umas três BRs. Os BR mataram os caras no final. Morreu uma galera também. Mas conseguimos ganhar a luta. Por que eles me falaram. Porra, cara. Eu... Em cima desses armários. A gente consegue encontrar bastante... Arma também. Cruz aqui, é. Um negócio religioso. Vamos embora. Vamos sair daqui. Exploração. Total. E eu não estou vendo nenhum sinal de player nesse momento, cara. O que me deixa um pouco com o pé atrás. Porque... Servidor cheio. A probabilidade de ter gente no aeroporto. Que é um lugar que tem muita arma. Muita treta. E talvez se respawne carro. Eu não tenho certeza. É muito grande. E eu não estou achando arma nenhuma. O que diz que... Alguém já passou por aqui. Ou alguém já passaram por aqui. Já fizeram a limpa. Ou meter o pé. Ou estou escondido aqui dentro, cara. Olha isso. Está tudo vazio. Não tem nem comida. Nem nada. Nessas casas. Ó. Agora eu também não sei se o servidor... Por não ser oficial. Como o servidor para a BR. Ele tem... Sistema de loot diferente, né. Cada um... Eu acho que tem como... Ajustar isso. Essa linha aqui de casa não tem porra nenhuma. Vamos ver isso aqui. Tem um outro andar naquela ali. Cara, foi nessa casa aqui... Que eu encontrei... Ó, uma bandagem. Parece isso aqui. Não posso carregar por quê? Bebe então. Bebe. Consome. O que é isso aqui? Chain light. Ok. Vamos andando. Vamos andando para cá. Não, nada para cá. Vamos subir. E aqui, bandeira dos Estados Unidos. Não tem que ter, né. Não pode faltar. Puta que pariu. Ah, foi aqui que eu encontrei uma 12, cara. Em cima desse armário. Puta, não tem. Não tem. Isso aqui é tipo um... Um dormitório militar, tá ligado? Na verdade, isso é um dormitório. Então, opa, martelo. Pensei que era uma arma. Não estou a fim de martelo. Eu queria achar uma mochila. Alguma coisa mais... Mais útil do que o martelo. Martelo serve para construir coisas. Porque esse jogo, se você não conhece, tem como craftar também. Tá. Então, vamos sair daqui. Não tem nada nessa porra. Nesse dormitório. Infelizmente. Vamos para o próximo aqui no canto. Tem algum padrão, cara? Esse tipo de dormitório? Não. A entrada é a mesma. Ali também. Vamos para esse daqui da esquerda. Fechado. Fechado. Esse aqui está aberto. Vamos nesse. Não, está fechado também. Esse está aberto. Caralho. Vai, 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 vai. O que a gente pode encontrar aqui, cara? Segundo andar. Vamos para o segundo andar direto? Dormitório? É tudo dormitório? É, beleza. Vamos ver se a gente encontra alguma arma. Olha o que eu achei, cara. Puta, eu não falei para vocês que aqui em cima a gente consegue achar. Achei a Macarlington. Bota essa aqui. Pula. Peguei a Macarlington. Sem munição. Mas já é uma Macarlington. Ponto, dois, dois, três. Um rifle de ação. Tem munição dele? Tem munição aqui, ó. Show de bola. Que delícia, cara. Agora estamos com uma Macarlington com cinco balas apenas. Cinco balinhas. Mas já tem uma potência de tiro. Ok. Já temos alguma coisa para treta. Agora falta achar mochila, capaceta, capacete. Coisas desse tipo para a gente se reequipar, cara. Nós somos um andarilho. O cara que anda pelos trilhos. Nada para cá. Beleza. Vamos descer para o primeiro andar. Que eu vi que tem item nessa parte aqui, galera. Pode ter item por aqui no banheiro. Não. Aqui. Tem comida aqui. Ok. Bebida. Vamos... É sempre bom, cara. É... Beber. E estar com a energia cheia. Porque você recupera a vida mais rápido. Dessa forma. Foi o que me falaram nos comentários. Se você tem alguma dica, cara. Do que você gostaria que eu fizesse. Ou que achasse. Ou uma recomendação do que eu poderia fazer no Miss Created. Ou do que eu poderia fazer para achar melhor. Dicas de como jogar melhor. Deixa, cara. Se você conhece o Miss Created tem mais tempo. Galera, deixa muita dica de mapa. Eu agradeço muito. Muitas dicas foram bem úteis, tá? Inclusive, se você está gostando desse vídeo. Deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal, meu irmão. Para estar sempre acompanhando os vídeos. E também as lives que eu trago. E acompanhando essa série do Miss Created. Deixa eu fazer o seguinte, cara. Eu vim de cá. Agora, vamos para aquele canto de lá. Tem uns hangares aqui. Deixa eu botar em terceira pessoa. Deixa eu olhar para trás. Cara, eu estou com uma roupa muito chamativa. Eu queria uma roupa mais escura. Vamos ver se aqui dentro. Se tem alguma coisa. Vamos explorar essa parte aqui. Que eu não explorei tão bem. Quanto eu deveria ser explorada. Nada para cá. Nada para cá. Ok. Beleza. Cara, eu acho que aqui não vai ter muita coisa mesmo não. É mais container. Uma porta. Tipo, uma saída. É bom conhecer o aeroporto. Porque quando tiver treta, cara. Vamos ter que explorar por aqui. Comida. Óleo. Para carro. Cara, e o jogo tem barco, tá? Eu estou muito louco para achar um barco, né? Pega a pera. Ok. Tem uma roda também. Tem uns caras escrevendo no chat do jogo. Sim, o jogo tem chat. Bem legal. A galera... Opa. Não. Foi... Andei. Ok. Comida. Bandagem. O que é isso aqui? Nada. Vamos pegar essa bandagem, cara? Deixa eu jogar essa porra fora. Isso aqui é um chain light, tá ligado? Não é tão útil assim. Esse meu boné é cor bege. Não é tão chamativo. Vamos ver se tem alguma munição pelos cantos. Esses armários aqui poderiam ter a opção de abrir, né? Essas caixas, quer dizer. Mas não. Não tem. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. O aeroporto vazio pode ser uma coisa muito louca, cara. Eu fico angustiado. Eu estou achando que tem sempre o cara me olhando de longe. Só que não vem para cima. Eu tenho essa dúvida. Eu estou sendo cercado. Sabe aquela... Aquela coceira que tu tem atrás da orelha? Aquela pulga que tu fica... Puta, cara. Eu acho que eu estou sendo observado. Eu estou com essa... Essa ligeira impressão. Um Vans aqui, ó. Para quem curte Vans, eu gosto. Não. Não tem. Não tem. Nada. Beleza. Vamos em frente, cara. Vamos parar esse aqui. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa melhor. Eu preciso de uma mochila urgente, meu irmão. Mochila, mochila. Mochila! Deus Thor. Deus dos games. Nos ajude a encontrar a mochila, por favor. Vamos chamar ele. De repente ele ouve a gente, né, cara? Vamos lá. E aqui para cima. Olha como é que você pode se esconder bem no mato. Foda, né, cara? Essa parte aqui eu não vi. Essa parte aqui uma vez eu encontrei um mutante. O barulho da terra está muito bem feito no jogo. Você pisa. Faz barulho de terra mesmo. Vamos esperar aqui dentro. Boné. Martelo. Porra, só está dando isso. Boné, martelo. Boné, martelo. Nada. Nada também. E aqui? O que é isso? Munição de 12. Puta que pariu. Como é que eu não tenho mochila nessa hora, cara? Bebe isso. Bebe isso. Pega. Munição de 12. Beleza, cara. Essa 12, ela é sinistra. Eu vi um cara matando um mutante com um tiro só. Ou seja, talvez ela seja a mais OP do jogo. Mais forte de todos. Quero muito achar uma 12, cara. 12. 12, 12, 12. A vida é um 12. Cinderela. Rick, eu amo você. Vamos para frente. Hum, essas cabaninhas aqui, hein? Que delícia, hein? Galera. Essas cabaninhas da T. Treta. O que temos aqui? Comida, bebida. Cerveja, cara. Militar não pode usar cerveja não, hein? Se não, vai preso. Mais um quartel. Vamos lá. Vamos ver aqui. Nada, nada. Vamos fazer a dança do zig-zag. Tomara que ninguém esteja nos procurando aqui. Senão a gente está fudido. Eu estou totalmente exposto, correndo para lá e para cá. Sem olhar para os cantos. Machadão. Machadão. Ok. E aqui? Nada. Nada também. O que é isso? Electrical parts para carro. Tudo bem. Bota o start na mão. Cara, estou explorando essa porra toda. Vamos tentar achar alguma coisa. Uma faca. Ai, que maravilha, cara. Calma aí. Come. Essa faca pode ser substituída no 2 ou no 3. Tá. Tudo bem. Deixa a lanterna por enquanto. O que eu preciso não tem espaço para bandagem. Caralho, gente. Preciso de uma mochila o quanto antes. Nada. Nada. Às vezes a gente passa pelos itens sem saber, né, cara? Vamos ver para cá se tem alguma coisa. Nada também. Nada também. Ok. Ok, Google. Ok, Google. E para cá temos alguma coisa? Não, também não. Também não. Também não. Cara, eu acho que basicamente a gente luteou bastante coisa nesse aeroporto. Já estamos bem equipados, assim. Faltou só a mochila para ficar... Ali. Hello, man. Hello, man. Caralho. Friendly. Friendly, caralho. Matei? Matei? Filho da puta. Don't shoot, man. Caralho. Filho da puta. Ai, filho da puta. Porra, o cara não morre, cara. Como assim o cara não morre, velho? Are you friendly? BR nessa porra? Acabou a munição. Filho da mãe, cara. Filho da mãe, cara. Deixa eu usar essa bandagem aqui. Usa. Agora eu vou curar mais rápido. Cadê esse puto? Caralho. Tu viu que eu dei três tiros no cara? E não acerta, cara. Não mata. Ali, saiu, saiu, saiu. Saiu, saiu. Tá me procurando? Tá me procurando. Vão atrás do cara. Vão atrás do cara. Hello, man. Hello, motherfucker. O cara não tá me ouvindo. Caralho, gente. Eu vou pegar... Deixa eu trocar. Deixa eu pegar a faca aqui na mão. Vai, vamos pra cima do cara. Eu tô recuperando a vida. Vamos pra cima desse puto. Caralho. Olha só, cara. Eu dei três tiros com a porra do rifle no cara. Ele não morreu. Ih, cara. Cadê esse puto? Cadê esse puto? Não, não entrou aqui, não. Passou direto. Porra, o cara... E o cara nem conversa, né? Por onde que esse cara foi, velho? Ele saiu correndo que nem um louco. Cadê você, meu irmão? Cadê você? Cadê ele, velho? Puta, cara. Perdemos ele de vista. Perdemos ele de vista. Corre. Onde você está, meu amigo? Filha da puta. O fugitivo, velho. Porra, ele meteu o pé. Ele meteu o pé. Ele já tá na merda. E logou. Ou foi embora. Correu. Vamos ver se eu consigo encontrar ele em algum lugar, cara. O aeroporto é tão grande. Que o cara pode ter ido pra qualquer lugar. Qualquer lugar que ele pode ter corrido. Maldito! Ah, gente. Eu não consigo encontrar ele agora. Acho que ele deve ter logado, escondeu em algum canto e logou. Caramba, cara. Esse jogo é foda. Parece fácil, mas não é não. Não é não. Paciência agora. Cara, perdemos o cara de vista. Maldito. Maldito gringuei. Tem quantas balas agora dessa bala aqui? Dessa arma. Zero. Essa aqui eu tenho oito tiros. Eu não vou gastar. Porque eu não quero... Eu não quero... Chegar na hora de encontrar o gringo e não ter bala, tá ligado? Vamos devagar agora. Vocês viram que o cara fica só espiando. Eu sabia que eu tava sendo perseguido, cara. Eu sabia que tinha alguém atrás de mim. Estalqueando. Eu tava ligado. Era ele. Esse tempo todo. Filha da mãe. Mas tudo bem, cara. Vamos... Vamos seguindo em frente sem esse puto. E no próximo vídeo a gente tenta conseguir matar mais um player aqui. E equipar melhor agora. A gente chegou sem nada. Estamos com bastante item agora. Faltando munição. Mas estamos com bastante item. Mas vamos em frente, galera. Se vocês estão gostando da série do Miscrated, deixe o teu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Pra estar sempre acompanhando os vídeos e as lives, galera. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. O link de tudo está na descrição do vídeo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem bem e um forte abraço. Modo zumbi. Cara, muito divertido. E os zumbis, eles vêm com tudo. A gente pode pegar isso aqui pra se tornar uma fera. Você pode dar energia pra isso aqui. Opa, o que é isso? Uma ogiva. Vamos pegar essa ogiva. Ela destrói tudo. Nossa, ela destruiu a porra toda. Morre, safados. Olha a zumbizada ali. A zumbizada reunida. Os zumbis vão ficando mais rápidos agora. Nossa, tô com nenhuma vida agora. Acho que eu vou morrer se eu tomar mais uma porrada. A gente não pode tomar uma porrada. É isso. Nossa, caralho. Nossa, caralho. Ah, nossa, caralho. Nossa, caralho. Nossa, caralho. Corre, meu irmão. Caralho, zumbi pra caralho. Ah, ah. Ah, sai, 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 piranha. Sai, piranha. Ah, morremos. Merda. Vamos embora, galera. Vamos de novo ganhar esses zumbis malditos.